Tive a oportunidade nesses dias aqui de participar de alguns painéis, de interagir com muita gente, conhecer muita gente e me envolver muito com os painéis dentro dos diferentes estandes, não só do Brasil, mas de vários outros. E acho que no final do dia tem muito de troca, de aprendizado, de você escutar também o que está sendo feito e qual a nossa parcela de contribuição. Que tipo de soluções que você tem escutado por aí? Olha, soluções as mais diversas possíveis. O que eu percebo cada vez mais é qual o valor da transformação digital em muitos desses casos. Ou seja, como que a gente combina soluções vinculadas à sustentabilidade com inovação e com a transformação digital, que está muito vinculada ao nosso objetivo como empresa. Então, no final do dia, na Bayer, a gente foca muito nesses três pilares, inovação, sustentabilidade e transformação digital. E eu vejo, principalmente, o conceito da inovação e da transformação digital, trazer mais dados, como que isso contribui de maneira mais efetiva e mais pragmática no conceito da sustentabilidade. Vocês, então, como empresa, como multinacional, qual que é a importância de vocês para a agricultura, de maneira geral, para implementar o baixo carbono? Acho que, de uma forma geral, primeiro, trazendo muito o conceito da inovação, trazendo o expertise nosso e agindo de maneira mais proativa. Então, dando um exemplo muito prático, nós temos há algum tempo já lançado um programa de carbono em que a gente vem trabalhando com quase 2 mil agricultores, entre o Brasil e a Argentina, dando a nossa contribuição direta. Ou seja, como que a gente trabalha no processo de educação, como que a gente trabalha no processo de coleta de dados, utilizando as nossas ferramentas para, de uma maneira bem objetiva, contribuir isso e, evidentemente, continuar trabalhando junto com autoridades, com os diversos players, para cada vez mais solidificar o mercado de carbono.